Fala Del Ferreira, alô galera do Mulungu na Paraíba, eu sou o Denis Nogueira da Banda Carisma e todos os nossos sucessos tocam aqui, com meu irmãozinho Del Ferreira, valeu! Banda Carisma, ao vivo para todo o Brasil! Estou aqui, arrependido, te pedindo pra me perdoar de novo Meu grande amor, será que você não percebe que eu estou ficando louco? Se ainda existe amor, vamos tentar outra vez Que eu prometo dar em dobro tudo o que a gente fez Minhas malas estão aqui, já coloquei no chão Minha braça esquece tudo, me dá teu perdão Dessa vez eu te prometo nunca te deixar Te amo, te amo! O grande amor da minha vida Não mando só por você Não quero mais a despedida Meu coração quer acordar com teu prazer Em cada amanhecer O grande amor da minha vida O grande amor da minha vida No mundo só amo você Não quero mais a despedida Meu coração quer acordar com teu prazer Em cada amanhecer Se ainda existe amor, vamos tentar outra vez Que eu prometo dar em dobro tudo o que a gente fez Minhas malas estão aqui, já coloquei no chão Minha braça esquece tudo, me dá teu perdão Dessa vez eu te prometo nunca te deixar Te amo, te amo! Te amo, te amo! Te amo, te amo! O grande amor da minha vida No mundo só amo você Não quero mais a despedida No mundo só amo você Meu coração quer acordar com teu prazer Não quero mais a despedida Meu coração quer acordar com teu prazer Em cada amanhecer No mundo só amo você No mundo só amo você Não quero mais a despedida